Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, debate ao vivo, nesta quarta-feira aqui em São Paulo e você poderá participar, mandar sua pergunta, fazer seu questionamento, discordar da gente que as pessoas não são obrigadas a concordar com tudo que nós falamos e nós vamos, na medida do possível, colocando aqui as demandas, as falas e os questionamentos dos telespectadores. Como é sabido neste programa que fazemos há cerca de nove anos aqui na TV comunitária, o programa sempre gira em torno de um assunto central, aquilo que eu chamo de um eixo do programa. Hoje a produção pediu para que nós tratássemos de dois assuntos que têm relação com a segurança pública. Nós estamos aqui já no estúdio com a presença do Coronel PM Sérgio Paião, ele é porta-voz da Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. E nós teremos também daqui a pouco, diz que está a caminho, o Daniel Grandolfo, que é presidente do Sindaspe. Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo, categoria que se encontra em greve, pelo menos até horas atrás se encontrava em greve. Eu vou, então, agradecendo muito a presença do Coronel Sérgio Paião. Muito obrigado pela sua presença. Coronel, e me diga uma coisa, me parece que setores da Polícia Militar também estão mobilizados buscando melhoria nos vencimentos, é isso? Sim, franzinho, boa noite. Boa noite. A Polícia Militar está sofrendo há um bom tempo, principalmente nesse governo, com baixos salários. Com isso nós pegamos policiais militares desmotivados para o serviço. Sem dúvida. Nós pegamos policiais militares que acabam saindo da corporação, praticamente o número de policiais, de civis que entram na corporação é o mesmo que sai. Quer dizer, a rotatividade é muito grande. É muito grande. E isso é muito ruim porque há um investimento no treinamento do policial de meses, o policial faz cursos de nove meses, há um investimento do Estado em cima do policial e ele, por causa de baixos salários, acaba indo embora. Perfeito. Bom, o senhor estava falando que o policial faz um curso de nove meses. Sim. Que entra, geralmente entra jovem, a pessoa entra com a expectativa de fazer uma carreira, depois se defronta com a realidade que muitas vezes não é aquela com a qual ele sonhava. Sim. E aí ele busca alternativas, profissionais de sobrevivência. Primeiro, eu te pergunto, Coronel PM Sérgio Paião, nove meses são suficientes para formar um bom policial? Sim. Ou a formação ela te dá mais na prática, no dia a dia? Não. A prática normalmente vem complementar a teoria. Para que nós ensinemos o policial militar como é o serviço na rua, tanto o aluno soldado quanto o aluno oficial, são trazidos a eles pessoas experientes no policiamento. Então, esse aluno, ele não é colocado na sua fase, no estágio prático, na área, quando ele entra para colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele não sai cru para a rua. Correto. Ele tem uma experiência baseada na experiência de vida de vários instrutores que ele teve. Entendi. Então, esse período todo, ele passa por duas fases. Uma fase é a fase teórica que ele tem, e outra é uma fase em que ele é acompanhado por instrutores na rua. Entendi. Então, essa é a fase da formação do policial. Quando ele passa a ter uma qualidade melhor, entender melhor o que é segurança pública, e já está apto a trabalhar na rua, ele começa a enfrentar as dificuldades pelo baixo salário. Perfeito. Agora, a pessoa procura a PM, tem uma vocação, fica nove meses, aí ela vai fazendo uma carreira. Eu quero crer que o RECO, o Serviço Exército, chama-se de RECO. O soldado raso, depois ele vai fazendo uma carreira. Quais são os estágios que ele percorre na carreira da Polícia Militar? Sim, ele pode entrar como o aluno soldado, que é a época que ele faz as escolas. Em todos os comandos de policiamento, normalmente tem escolas. O maior deles é na Escola de Formação de Soldados em Pirituba. Sim. Depois ele passa para cabo, sargento, terceiro sargento, há um curso no Cefap, na Escola de Formação de Sargentos, ali na Marginal. Ele faz o curso sargento, depois ele é promovido terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente, e pode fazer algum curso e partir para o oficial administrativo. Ou ele pode entrar direto na academia, fazer o curso da academia, entra como aluno oficial, e depois de aluno oficial ele passa, assim que formado ele se torna aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Eu estou falando com o coronel PM Sérgio Paião, que está contando aqui mais ou menos como é que é a carreira, né? É a carreira dentro da corporação da polícia militar. Eu queria saber se a pessoa, após esses nove meses, o soldado, ele entra para a PM, ele já ganha uma farda, uma arma, se ele faz uma espécie de estágio probatório. Tem um período, assim, para que ele seja testado efetivamente? Sim. Na verdade, desse período de nove meses que ele é testado, três meses ele fica exercendo atividades na rua, acompanhado por instrutores, em que ele é ensinado como fazer um bloqueio, como fazer uma operação, como fazer um patrulhamento na rua, o atendimento de ocorrência, ele faz um policiamento comunitário. Então, ele tem toda essa formação. É interessante lembrarmos que 85% dos policiais militares têm curso superior. Só repetindo. 85% dos policiais militares têm curso superior. De todo o efetivo? De todo o efetivo. E o efetivo de quantas pessoas são? Atualmente, nós estamos em torno de 100 mil. Dizem que nós temos 85 mil pessoas na PM com formação universitária. Com formação universitária. Agora, você forma... O cursando da universidade. O cursando. Agora, geralmente, eles se formam em que setor? Administração de empresas, relações... Nós temos várias áreas. Direito. Normalmente, direito, administração de empresas. Existem várias especialidades. Agora, Coronel Sérgio Paião, as instituições, as entidades, as estruturas, elas têm o seu capital humano, vai formando segmentos especializados, numa fábrica, por exemplo. Tem lá uma ajuda geral, tem o meio oficial, depois tem o oficial, depois você vai ter lá, sei lá, um frezador, eu estou colocando uma metalúrgica no caso, um torneiro, e um profissional mais qualificado, e um engenheiro, digamos, de produção. Dentro da polícia militar, há evidentemente que essa classificação é pela graduação. Agora, é por tempo que a pessoa adquire a graduação, ou é por... o soldado, o integrando da polícia militar, tem necessariamente que estudar? Não. Ou são os dois sistemas? Nós temos o seguinte sistema. Para que o policial militar, depois que ingressou, fez o curso de formação, se torne um soldado, para que ele vá a cabo, ele tem um período que ele deve permanecer com o soldado. E, em seguida, ele... E esse período de quanto tempo, geralmente? Acho que agora, em torno de dois anos. Correto. Olha, não tenho tanta certeza, porque eu me aposentei em 2009, então pode ter tido alguma diferença depois disso. Aposentadoria com quantos anos de... 30 anos. 30 anos. 30 anos de serviço. Não tem aposentadoria especial, então, aquela antigamente... Não. Que existia com 25 anos, não existe mais. Não, não existe mais. Tá. 30 anos de serviço. E aí, ele pode esperar esse tempo e, a partir daí, ele pode tanto fazer um curso, fazer um... se candidatar, preencher, fazer um exame, fazer um concurso e passar e fazer o curso para cabo, o curso para sargento, o curso para capitão, ou melhor, de capitão, para oficial superior e de major em diante, tenente coronel, um curso para coronel. Agora, por exemplo, no exército, eu, quando eu era jovem, né, moleque, servi no tiro de guerra em Americana, e lá é infantaria, pé de poeira, que chama, né? Pé de poeira. E é aquele fuzil. Pé de poeira. É. Mas eu sei que as forças armadas têm lá as armas, tem a artilharia, tem lá, enfim, a própria infantaria, são as armas específicas, né? E que formam pessoas especializadas, né? Tem um pelotão anti-sequestre, sei lá, digamos, pelotão de desarmamento de bomba, anti-sabotagem, etc. São pessoas que, conforme a sua graduação, também têm uma especialidade. Te pergunto, dentro da PM existem especializações e existindo, ganha mais ou não? Não, o salário é o mesmo. Na verdade, me perdoe, usar a miséria é a mesma. Quer dizer, se for para porradaria, para tropa de choque, para enfrentamento... Sim, é o mesmo do policial do bombeiro, é o mesmo do policial do grupamento aéreo... Não há adicional. Não há adicional por causa de uma especialidade dessa. Perfeito. O policial que salva uma família se afogando no litoral é o mesmo que está no choque. E o salário é o mesmo. Eu não sabia disso. É o mesmo. Imaginei que houvesse diferenças. A diferença que tem é a formação. Aquele policial fez um curso específico para estar no bombeiro, um curso específico para estar, por exemplo, no GAT. Mas esse curso não lhe dá remuneração diferenciada. Não dá remuneração diferenciada nenhuma. Perfeito. Ou seja, um policial se dedica, faz um curso fora do seu horário, se dedica para melhorar, para se aprimorar e não há reconhecimento disso daí por parte da administração. Bom, nós estamos aqui hoje recebendo o coronel da Polícia Militar, o Sérgio Paião. Eu, aliás, convivo com a Polícia Militar todos os dias, porque entre a minha casa e o meu escritório, que é a agência sindical, fica o Tribunal de Justiça Militar. Então eu passo todo dia ali em frente, várias vezes ao dia. E também já convivi ao longo da minha vida de jornalista com muita agenda polícia. E também já enfrentei muita polícia em greve, em greve do Centro Teixo, greve do Borracheiro, greve do Jornalista em 79. Eu lembro greve na época da ditadura ainda, mas na época era mais a polícia civil que ela fazia aquela pressão típica do regime da época. Não quero falar nisso, só estou contando aqui para temperar um pouco a conversa. Porque eu fiz questão de, também para meu entendimento, fazer essas perguntas sobre como se estrutura a carreira dentro da Polícia Militar para entrar naquilo que é até a razão da vinda aqui do coronel ao nosso programa, que é a questão salarial. Eu sei, por cima, porque jornalistas sabem um pouco de tudo e acabam não sabendo um pouco de nada, que aqui em São Paulo o Estado paga baixos salários comparativamente até com estados muito mais pobres que o Estado de São Paulo. Então, eu queria que o senhor me falasse um pouco quais são os níveis salariais e por que, no seu entendimento, o PM no Estado de São Paulo ganha pouco. Veja só, nós temos atualmente, nesse governo, nós tivemos várias situações peculiares. Nós tivemos em 2011, por exemplo, 15% de aumento. Nossa, 15% é bem acima da inflação. Correto. Em 2012, nós tivemos 11%. O ano passado, nós tivemos 7%, que foi recusado pela Polícia Militar. E este ano, acho que o governador ficou um pouco chateado conosco. Isso eu vou falar olhando para a câmera. O governador está chateado com a Polícia Militar e não deu nada, não previu nada no orçamento do Estado de reajuste para a Polícia Militar. Então, vocês correm o risco de não ter reajuste este ano? Praticamente, nós não teremos. Porque não havendo empenho no orçamento, ele não tem capacidade de remanejamento de uma verba alta. Sim. Quer dizer, o risco é concreto de você não ter aumento. O risco é mais do que concreto. Ele só pode dar o aumento até a primeira semana de abril. Porque depois nós entramos... A lei eleitoral não permite que se dê. Exato, no ano de eleição. E nós já pedimos há algum tempo. Nós já estamos há alguns meses tentando conversar com o governo, ele não nos atende. E agora nós entramos nessa situação de termos 0% de aumento no ano de eleições, no ano de Copa do Mundo, no ano de manifestações. Então, nós temos um serviço extra do policial e ele tem um 0% de aumento. Olha, é muito interessante o que fala aqui o coronel Sérgio Paião e também preocupante. Nós aqui, na qualidade de programa que trata do mundo do trabalho e que defende a reivindicação dos trabalhadores, nós nos solidarizamos com os soldados. Especialmente os soldados cabos, que ganham menos, nessa reivindicação. Porque não tem sentido. As categorias, por mais inexpressivas, do ponto de vista político, do poder de pressão que sejam, estão obtendo pelo menos a reposição das perdas da inflação. Eu não conheço o trabalho na agência sindical, eu não conheço uma única categoria nos últimos 5 ou 6 anos que não tenha tido aumento real. Eu não conheço, pode ser que haja exceção a essa regra, mas a regra é aumento real e algum tipo de ganho, algum ganho em benefício, ou aumento no ticket de refeição, ou ampliação no ticket, ou melhoria na cesta básica, enfim. Há uma conjuntura de ganhos para os trabalhadores. Em sendo trabalhadores também os policiais, porque são, não há razão, portanto, para que eles não sejam contemplados com um aumento de salário. Coronel, eu peço sua licença, porque nós temos uma sessão chamada Na Linha, que tem sessão a jornal, se é jornalista de texto, a gente acaba falando que é a sessão. Nós temos aqui um momento, que é o Na Linha, e nós vamos falar com o dirigente sindical, que é Guarda Civil Municipal em Guarulhos. Ok? Perfeito. Muito bem, eu quero crer que esteja na linha o Leandro Martins, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos, o STAP, Leandro, que é Guarda Municipal de Guarulhos. Leandro, boa noite, muitíssimo obrigado pela sua participação. E o que está acontecendo, qual é a reivindicação dos guardas municipais de Guarulhos? Alô, João, boa noite. Satisfação imensa estar participando mais uma vez do seu programa, o Câmera Aberta Sindical, certamente é um programa de grande utilidade para a classe trabalhadora. No momento, João, a nossa categoria está se reagrupando, né, se assim que podemos dizer, para retomar uma luta que iniciou-se no ano de 2010. Porque naquele ano, foi um ano histórico para a nossa categoria, porque conseguimos, de fato, grandes avanços com a mobilização da categoria. Correto. Conseguimos aumentar o percentual, né, que a gente chama da gratificação, do risco-atividade, de 19, aliás, de 11% para 30%. Correto. Ou seja, aumentamos 19% com aquela luta, com a greve que aconteceu em 2010. E conseguimos também, eu ouvi você falar agora de, agora há pouco, de aumento real, né, conseguimos também aumento real, né, direto no salário, salário base, né, da categoria, de 30% a 50% variando, né, de acordo com a patente, de acordo com as classes, né. Então, ou seja, foi uma conquista muito grande, só que de lá para cá, algumas coisas ficaram pendentes, como a questão da evolução dentro do plano de carreira. Isso, infelizmente, houve uma estagnação, porque negociamos com o governo, né, o ano passado, a progressão horizontal, só para você entender como que ela funciona. A cada dois anos, o trabalhador, sendo bem avaliado, né, ele tem direito a evoluir no seu salário base 2%. Perfeito. Cada dois anos, 2%. E, é, ficou pendente, né, para ser feito, a progressão vertical, que é o que a gente, que a gente conhece como uma mudança, tá, o nosso colega aí da Polícia Militar, uma boa noite especial para ele também, o Coronel Sérgio Paião, é, que sabe muito bem como que funciona, é a mudança de patente. Ou seja, a gente estava falando da estrutura hierárquica da Polícia Militar, a nossa não é tão diferente, né. Então, você muda de soldado para cabo, de cabo para sargento e por aí vai. Na Guarda Civil é mais ou menos isso, você muda de terceira classe para segunda classe, para primeira. Então, isso o governo está nos devendo, além da aplicação da nova lei do periculosidade, que essa lei foi sancionada em 2012, né, pela presidente Dilma Rousseff, a lei 12.740, que enquadra os guardas civis também, além dos vigilantes, né, da nova lei. E o governo da Prefeitura de Guarulhos, infelizmente, tem nos, o que a gente costuma falar no popular, nos barrigado com as negociações, mas isso não vai ficar assim, certamente a categoria está se mobilizando, estão frequentando as bases e estamos reagrupando aí para, certamente, iniciar uma nova luta. Perfeito. Leandro, rapidamente, porque aqui o Nalinha é jogo rápido, já pedindo até desculpas por antecipação, eu te pergunto, existe a possibilidade da guarda, dos guardas civis municipais de Guarulhos, cruzar os braços novamente caso a Prefeitura não os atenda? Olha, João, essa possibilidade é real, porque o que a gente tem percebido, a parte do sindicato, que é a boa vontade da negociação junto ao governo, está havendo, mas o que nós temos percebido? Que nos últimos meses não está havendo aí um retorno esperado, que a categoria espera, que são respostas concretas com as demandas pendentes, que são, que trata-se de questão de lei, de aplicação de lei. A lei da evolução do plano de carreira, ela existe, a lei 6.706 do ano de 2010. A lei, a nova lei do periculosidade, ela está aí para ser cumprida também. Então, por isso a categoria está, de fato, ansiosa para a aplicação dessa lei, não havendo, certamente ela vai precisar usar, João. Perfeito. Leandro Martins, diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos, o STAP, muitíssimo obrigado pela sua participação e reafirmo que o Câmara Aberta Sindical está aberto para os pleitos dos guardas municipais, dos agentes comunitários de saúde, dos professores, dos servidores da saúde, do pessoal da varrição, do pessoal do transporte, da STCT, enfim, de todos os segmentos que integram o funcionalismo público municipal de Guarulhos, como também dos demais servidores de outros municípios, para que a gente, vocês terão aqui um espaço para os seus pleitos. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Muito obrigado, João. Mais uma vez, boa noite. Parabéns pelo programa. Tratar de segurança pública, a gente sabe que não é fácil, né? Mas valorizar os profissionais, então, é o que mais está faltando hoje em dia, os profissionais de segurança desse país. Muito obrigado, João. Boa noite. É especial a todos vocês. Muito obrigado. Vamos aqui, coronel, no Corredo das Semanas, abrir aqui o espaço para o pleito dos guardas municipais, dos policiais militares, dos servidores da Polícia Civil, servidores da saúde, professores e todos os demais integrantes do serviço público. Durante os últimos 20 anos, mas especialmente naqueles anos Collor e nos anos do glorioso príncipe dos sociólogos, nos anos neoliberais, os servidores públicos foram achincalhados sistematicamente no Brasil, especialmente por essa mídia que aí está, que não defende o interesse da população. Porque é fácil eu falar mal de um serviço público se eu tenho um plano de saúde que me leva até de helicóptero. Se eu moro numa casa de um bairro rico, onde eu contrato segurança particular e eu ando em carro blindado. Aí o serviço público passa a ser secundário na minha vida. Mas não é para 95% da população que tem que botar o filho na creche, tem que botar o filho na escola, tem que procurar uma UBS, um posto de saúde, uma fila de vacinação, procurar uma delegacia de polícia, procurar uma repartição pública, porque tem uma enchente no bairro onde essa pessoa mora. Então, para o grosso da população, o serviço público é absolutamente indispensável. E nós aqui defendemos os servidores públicos e os serviços públicos, que são o direito do cidadão, são o direito na democracia, no Estado democrático de direito. Coronel, voltamos daqui a pouco. Eu queria mostrar alguns materiais. Eu tenho aqui uma... Hoje o Diário de São Paulo trouxe uma matéria. O Diário de São Paulo tem uma coluna, uma página sindical. Eu até falei ontem com o João Carlos, que é um dos repórteres lá deste jornal, conversamos com ele e ele me falou agora aqui de um novo repórter, o Taiguara. Então eu perguntei, o Taiguara canta, toca a piano? Ele disse, não, esse não canta e toca a piano, esse aqui é só jornalista. DPs ficam superlotados por greve penitenciária. Agentes do sistema prisional já estão parados há 10 dias. De acordo com o sindicato da categoria, cerca de 95% das unidades prisionais e 28 mil pessoas aderiram ao protesto. Evidentemente que o pleito desses trabalhadores é por aumento de salário e pela melhoria das condições de trabalho. Eu não sei se o cidadão e a cidadã que nos assistem já entraram no presídio. Eu já entrei por força da minha profissão de jornalista. Eu considero que as prisões no Brasil são qualquer coisa próxima de dantescas e os trabalhadores dessa área enfrentam essas condições. Portanto, é preciso que eles, não sou advogado em defesa deles, que eles devem ter seus advogados. É preciso que eles sejam qualificados, que eles recebam salários justos, que eles tenham condições de trabalho. Porque há uma informação, não sei se é oficial, que no ano passado foram assassinados 15 trabalhadores desse setor, o que eu acho absolutamente chocante. Coronel, eu queria saber se os trabalhadores da Polícia Militar têm, digamos, relações e contato com o pessoal que trabalha dos agentes penitenciários e também com os guardas civis municipais. Vocês têm um bom relacionamento? Sim. O seu relacionamento são os profissionais, porque a Polícia Militar faz a escolta do preso até o presídio, né? E conhecem as pessoas, conhecem a problemática. Eu já trabalhei especificamente com isso, na condução de presos para os fóruns e depois levá-los de volta para as delegacias, levar para o presídio para ser ouvido pelo juiz, sem meios, sem viatura, sem efetivo suficiente para fazer essa condução, com um trabalho que excede a carga horária normal do policial. Isso era uma coisa que eu gostaria de falar depois. O policial ganhou hora extra ou não? Não. O trabalho que é feito... Você vai numa ocorrência, aquela ocorrência se estende dia, horas e horas adentro, noite adentro, ele não ganhou hora extra? Não. O que acontece é que o Estado usa uma lei que chama Regime Especial de Trabalho Policial, R.E.T.P. E isso é interpretado, essa lei foi feita como uma complementação do salário para que ele pudesse passar do horário. Sim. Mas o passar do horário não significa que ele não seja compensado por isso. Ele deveria ser compensado nas suas horas de serviço ou através de um pagamento de hora extra. A lei específica do Regime Especial de Trabalho Policial não fala em hora extra. Não fala nada sobre hora extra. Ou seja, um policial militar trabalha, aquele que faz a escala, ele trabalha 103 horas a mais que um trabalhador da CLT que faz 8 horas diárias. Isso dá quase 3 semanas a mais de serviço por ano. E recebe, o salário do policial militar agora é R$ 2.479,08. Certo. Quando nós comparamos o salário do PM daqui de São Paulo, por exemplo, com Brasília, Distrito Federal agora R$ 5.256,77. Quanto ganha no Distrito Federal? R$ 5.256,00. Mas esse é o salário atual? Atual. Mas de quem ingressa? De quem ingressa. E aqui em São Paulo de quanto que é? R$ 2.479,00. Mas sabe o que acontece? Aqui em São Paulo existe muita manipulação de alguns números, né? Sim, sim. Por exemplo, o Estado fala que ele paga insalubridade para o policial militar. Ah, nós pagamos a insalubridade, que é R$ 500 e poucos. Sim. Só que quando ele se aposenta, ele perde. Ah, nós pagamos o adicional de localidade de exercício. Dependendo da cidade que ele trabalha, ele ganha um X a mais. Sim. Quando ele se aposenta, ele perde. São os chamados penduricalhos. Penduricalhos. Nós temos uma brincadeira que nós fazemos, que nós não somos celulares, mas nós vivemos de bônus que o governo nos dá. Sim. Quando o homem se aposenta... Aliás, desgraçadamente, não é só na polícia militar. O pessoal da saúde vem aqui, outro dia estava nesse descanto aqui um dirigente do setor de saúde e é a mesma coisa. Agora, veja só como foi sagaz o governador e o comando da polícia militar em Brasília. Eles já fizeram a previsão até 2016 do salário do policial lá. Lá, em 2016, o policial militar de Brasília vai estar ganhando R$ 7.190. Isso é o nome chamado Plano de Carreira. Plano de Carreira. Isso daí mostrou uma agilidade do governo daquele estado. Perfeito. Coronel, eu queria só pedir licença para registrar uma fala do Nildo Nogueira, que é dirigente sindical, participa sempre do nosso programa e diz aqui, o Nildo, tenho grande admiração pela polícia militar. Eu lamento profundamente que o governador Geraldo Alckmin não é sensível com os militares. Os PMs atravessam situações difíceis, a população reconhece e somente o governador não tem reconhecido os serviços relevantes que presta a sociedade. Os PMs merecem ter um salário digno e não precisar fazer bico para aumentar a renda. A PM é uma das melhores polícias que temos no Brasil, mas é um salário de miséria. Eu acredito, Nildo, que o número que o coronel passou aqui, dizendo que no Distrito Federal é R$ 5.256 e em São Paulo R$ 2.479. esse número vem apenas testemunhar o que você acabou de dizer. Há um intervalo, mas antes do intervalo eu quero fazer um comentário. Me informa a produção que o Daniel Grandolfo, presidente do Sindicato de Agência Penitenciária do Estado de São Paulo, apesar de haver confirmado, informou que está na Assembleia Legislativa em evento. É que me sugerem que nós façamos um contato com ele por telefone. Vou discordar. Eu entendo o seguinte, se eu sou dirigente de calo e eu marco um compromisso com o programa ao vivo, não pode vir o presidente e vem o vice. Não pode vir o vice e vem o secretário-geral. Não pode vir o secretário-geral e vem o diretor de assuntos jurídicos. Não pode vir o diretor de assuntos jurídicos e vem o tesoureiro. Não pode vir o tesoureiro, vem o suplente. Não pode vir o suplente, vem o advogado. Não pode vir o advogado, vem o conselheiro. Por que eu digo isso? Porque o movimento de calo vive batendo lata na rua, dizendo que quer democratizar a comunicação e que não tem espaço na mídia. Quando lhe dá, não vem. Portanto, cada um escolhe o mestre que merece. Aqui, ele estando presente, ele vai falar uma hora, o tempo que ele quiser. Mas poderia muito bem ter escalado um outro membro da sua diretoria, que não estão todos na Assembleia Legislativa neste momento. Ficará para uma próxima oportunidade. Ou ele falará na Rede Globo, que lá dá bastante espaço para os trabalhadores. Coronel, desculpe fazer aqui o zabafo, mas é porque nós somos o único programa da TV brasileira que dá espaço para os trabalhadores. Não pode vir o presidente e vem o vice. As direções têm 24, 25, 30, 60 dirigentes. Não é por falta de dirigentes que não poderão vir. Temos um intervalo, que a gente sempre faz aqui um intervalo para dar uma respirada, para ficar assim mais, para amansar um pouco, né? Porque às vezes a gente fica nervoso aqui. E a gente volta daqui a pouco com câmera aberta à sindical. Lembrando, antes de entrar aqui a chamada, que nós vamos mostrar depois aqui um evento que vai acontecer em Guarulhos, na segunda-feira. E hoje nós estamos com o Coronel PM, aliás, simpaticíssima figura, que fala com conhecimento sobre o tema aqui abordado, Sérgio Paião. Voltamos daqui a pouco com câmera aberta à sindical, falando sobre o pleito dos policiais militares do Estado de São Paulo. Pleito justíssimo. A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta... Momento Fê Comerciários. No dia 10 de março, o presidente Mota da Fê Comerciários esteve na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, onde, acompanhado pela presidente dos cinco comerciários, Rosineire Novaes, assinou o termo de cooperação técnica para execução do projeto Escola e Comunidade Criança Não Trabalha. É a primeira escola rural a receber o projeto da Fê Comerciários que visa colocar em prática um dos eixos mais importantes da proposta de trabalho decente, que é a erradicação do trabalho infantil. Com o objetivo de ampliar e fortalecer o diálogo das entidades sindicais e de estar cada vez mais próximo dos comerciários, o presidente Mota cumpriu uma ampla agenda de compromissos de 13 a 16 de março, nas cidades de São José dos Campos, Taubaté, Jales, Votuporanga. E em São Paulo, Mota participou de um almoço de confraternização oferecido pelo Simpra Farma, Sindicato dos Práticos e Farmácia. Na segunda-feira, 17 de março, Mota participou da inauguração da primeira escola gratuita de empreendedorismo no Brasil. Mota esteve ao lado do diretor-superintendente do SEBRAE São Paulo, Bruno Caetano. À noite, participou de um jantar de confraternização em Arassatuba a convite do presidente dos Simcomerciários, José Carlos dos Santos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Contratu, realizou o oitavo seminário Viver Mulher, com o tema Respeito, Dignidade e Igualdade, Não a Violência. A diretora da Secretaria da Mulher da Contratu, Maria dos Anjos Mesquita Realmester, comenta sobre a atualidade dos temas discutidos e a importância deste seminário. A importância do Viver Mulher é a satisfação de estarmos chegando na oitava edição, sendo já realizados 17 regionais no Brasil todo. O presidente da Contratu, Moacir Roberto Teschi, reafirma a força do evento e da atuação das mulheres no sindicalismo. Nós acreditamos no Viver Mulher, acreditamos na mulher, porque nós juntos temos absoluta certeza que nós somos mais fortes. O seminário também contou com as palestras da secretária de Estado da Mulher de Pernambuco, Cristina Buarque, e do secretário-geral da UITA, Gerardo Iglesias. Olá, companheiros. Estamos aqui novamente, usando este espaço aqui do companheiro Fanzinho, do Câmara Aberta, para dialogar com você, companheiro, na nossa luta aqui em defesa da manutenção da política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo foi instituído lá atrás, pelo Getúlio Vargas, para que uma família de quatro pessoas, o marido, a esposa e mais um casal de filhos, ou dois filhos, pudesse se alimentar bem, se vestir bem, estudar, frequentar escola. E, lamentavelmente, houve um arrocho no salário mínimo. Nós conseguimos uma política de valorização do salário mínimo, mas que, lamentavelmente, ela está chegando ao fim. E nós necessitamos que a presidenta Dilma redite essa política de valorização do salário mínimo para que ele volte a ser o salário mínimo constitucional. Porque, na verdade, o nosso salário mínimo é inconstitucional. Então, a nossa luta, a luta do movimento sindical, é para que o salário mínimo volte a ser aquele estabelecido na Constituição brasileira. Por isso, companheiros, contamos com você nessa marcha do dia 9, nos atos do 1º de maio, nessa luta sem fim da classe trabalhadora. Muito bem, voltamos com câmera aberta sindical para não perder o fio da meada do que disse o Luizinho. Aliás, muitíssimamente bendito pelo Luizinho. Eu quero mostrar aqui um cartazinho de um evento que vai acontecer em Guarulhos, dia 24 de março, valorização do salário mínimo. Entidades sindicais e populares realizam encontro dia 24 pela continuidade da política de reajuste do salário mínimo e menos imposto de renda nos salários. Essa política negociada entre as centrais e o governo federal garantiu nos últimos anos aumento de 72,3% no salário mínimo, aumento real, promovendo um aumento real, um aumento do poder de compra das pessoas de baixa renda e aquecendo o comércio e indústria. Local, local. Será no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e Região, às 15 horas, na rua Heresimons, em 202 Centro. O Diese fará uma exposição sobre os impactos positivos do salário mínimo na renda e na economia. Portanto, se você é sindicalista de Guarulhos e Região, trabalhador, integrante do movimento popular e entende que nós precisamos promover distribuição de renda no Brasil, você tem compromisso neste evento nos Metalúrgicos. Vamos falar agora, retomar a conversa que estamos tendo com o policial militar, coronel Sérgio Paião, que vai nos falar sobre números de atendimento da Polícia Militar. A gente, nós, cidadãos, a gente vê a polícia andando de viatura para lá e para cá, às vezes vai em uma manifestação, cobre um jogo de futebol. Agora, que números? A polícia atende quantos atendimentos, quantas ocorrências? Aquele 190, você liga lá, sempre congestionado. Nós temos números a respeito disso, coronel? Nós temos números. No ano de 2013, só de chamadas 190, nós tivemos 33 milhões de chamadas. Nossa senhora. 33 milhões de chamadas. Isso no ano? No ano. 33 milhões de chamadas. 33 milhões de chamadas. 190 e em um ano? Isso. Elas se dividem em chamadas de bombeiro, chamadas de resgate, chamadas diversas, chamadas até, como aconteceu no caso da policial feminina, que salvou uma criança orientando a mãe como fazer a criança desengasgar, né? Eu me lembro desse caso. Até esse tipo de dado. Mas nós tivemos, por exemplo, só de atendimentos sociais, e eu quero lembrar, que a Polícia Militar é o único órgão estadual que está em todos os municípios do Estado de São Paulo. Em todos os municípios do Estado tem uma repartição da TN. Em todos os 646, tem... Quantos municípios? Tem 641, 46? 48. 648 municípios. Em todos eles tem policial militar. Correto. Nós tivemos 2 milhões e meio de atendimentos sociais. Sabe o que é o atendimento social? É aquele em que o Estado não está presente e o policial militar vai lá e conduz a parturiente. Foram mais de 200 partos feitos por policiais militares no ano passado. Isso daí não aparece para a mídia. Isso não aparece para a sociedade. Veículos localizados. Foram 87 mil veículos localizados. Santo Deus. Santo Deus. Flagrantes efetuados pela Polícia Militar. 116 mil. Total. Armas de fogo apreendidas. E isso é importante porque a arma de fogo tira... Retirando a arma de fogo, tira a possibilidade do marginal fazer o assalto. E também reduz os homicídios. Reduz os homicídios. Reduz tudo. Tanto é que no Estado de São Paulo houve uma redução de mais de 26% no índice de homicídios. 13 mil armas de fogo apreendidas. Total. Olha, são 80 toneladas de entorpecentes. 80 toneladas. Santo Deus. Santo Deus. Então, o que acontece? O trabalho da PM, ele não diminui com baixo salário. O governador aprendeu isso. O governador aprendeu que ao pagar mal o policial, o policial faz o quê? Ele faz o bico na sua folga. Isso daí, todos sabem que o policial fica na frente da farmácia, fica no supermercado, fica na padaria, fazendo o seu bico. Sim. Certo? Se arriscando. E no dia seguinte ele tem que trabalhar. Sim. Ele precisa completar o salário porque ele ganha mal. E ele acaba não tendo folga e tem uma vida extremamente estressante. Imagine que se ele trabalha já no horário normal, 103 horas a mais, quanto que ele trabalha mais ao fazer o bico? E o que me espanta muito é que o governador é um médico e ele nem fala sobre saúde do trabalhador, sobre saúde do policial militar ao estar trabalhando. Então, essas coisas são coisas que fazem com que na carreira policial militar haja um número excessivo de suicídios e de separações judiciais, de divórcio. E a razão que essa tensão toda, esse estresse... Veja... A absoluta falta de tempo, de convivência... E agora o que eu vou falar é de todas as carreiras policiais e dos agentes de segurança penitenciária também. Você sai para o serviço, você não sabe se volta. Você não pode andar atualmente com o seu documento de policial. Você tem que esconder o documento. Porque se for abordado pela criminalidade é sentença de morte. Exatamente. Só que se você estiver no seu horário de folga e for abordado por um criminoso e ele ver que você é um policial e lhe matar, o Estado não considera isso como sendo em serviço. Olha aí. Não é em serviço. Então, os índices de mortos em serviço são totalmente diferentes. Para o Estado, interessa se o policial está fardado, aí sim é a morte em serviço. Perfeito. Coronel, eu queria aqui dar duas informações. Nós fazemos lá na agência sindical Olocão, onde eu trabalho, nós temos uma emissora na web. Aliás, o senhor já fica aqui convidado para comparecer um dia para a gente ter uma hora e meia de conversa sobre as questões da polícia militar, das questões de segurança e do interesse do cidadão. Obrigado. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, nós temos o programa da sexta. E me avisa aqui a produção que nesta sexta estará o doutor César Granieri, advogado trabalhista, advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores e Escolta Armada de Estado de São Paulo, que é um pessoal que enfrenta a barra pesada nas estradas e nas quebradas aí, porque a abordagem, quando o crime aborda um carro forte, não é com 38. É arma pesadíssima, AR-15 e tudo mais. De modo que o doutor César vai nos falar da categoria, que agora conseguiu também os 30% de arsenal de risco ou de periculosidade. Já havia no carro forte, eu me lembro até de uma greve que eu ajudei a organizar, acho que em 94, 98, por aí. E agora também o João Passos, presidente, conseguiu incorporar o 13º dos trabalhadores e está tentando o mesmo benefício no setor de escolta. Há uma reportagem, daqui a pouco a gente chama a reportagem, mas eu queria registrar a participação do Jaime e do Bonfiglioli. Por que é tão difícil para o governo do Estado nomear um policial PM ou civil para a secretária da Segurança? Lembrando que são eles que vão para a rua combater o crime e não procuradores e promotores que ficam no recesso seguros em seus gabinetes. O senhor acha que é uma injustiça, coronel, na hora de nomear o responsável pela pasta de segurança no Estado? Os policiais têm sido preteridos nessa nomeação? Totalmente. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ainda existia um acordo de cavalheiros em que durante um período seria um delegado, depois de um outro período seria um coronel. E por quê? Porque são pessoas que falaram logo no começo, eles têm a experiência de vida, eles sabem o que acontece dentro da corporação. Com todo o respeito aos juízes e desembargadores, aos promotores, todos os respeitos. Mas só quem teve no dia a dia de pegar uma criança morta numa favela e você pegar as pessoas revoltadas por uma situação, num incêndio, como aconteceu comigo, e você pegar essa criança, ter que tirar essa criança do local, porque a comoção era tal da população, só quem passa por certas coisas ali, práticas, vão ter condições de falar a necessidade do policial. Olha, precisa disso, precisa ter aquilo, precisa de um amparato melhor. Defensoria pública prevista em lei. O criminoso tem direito à defensoria pública. Agora, se o policial militar, numa troca de tiros, contra um marginal, notadamente marginal, e ele, o marginal, venha a ser baleado e tudo, ele é obrigado a pagar do próprio bolso um advogado. Não, 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 eu não acredito. Não, não, totalmente. Conte novamente que isso é surrealista, isso é absurdo. O policial no exercício da sua função. Exatamente, não tem amparo jurídico nenhum. Não tem amparo jurídico nenhum. Nunca teve. E é algo que o criminoso tem. Sim. Agora, um cidadão, porque o policial militar, ele faz parte da sociedade. Ele é alguém da sociedade. Ele não é uma pessoa estranha que passou num curso e houve uma robotização dele. Ele tem família, ele chora, ele tem sentimentos, ele vive, ele paga as contas, ele pega o ônibus, pega o metrô. Ele é um ser humano como qualquer pessoa da sociedade. O que acontece com ele? Ele prende um marginal, o marginal fala que foi agredido e ele acaba respondendo porque houve uma informação de que houve uma agressão. Perfeito. Olha, eu não sabia disso, estou em pasmo, porque o vigilante patrimonial pela lei 7.102, 83, eu estou falando de uma lei de 1983, lei da época da ditadura ainda, nem da democracia. No exercício da profissão, se ele se envolver num sinistro, num confronto qualquer, a empresa é obrigada a fornecer advogado gratuitamente para ele. Eu não sabia que o policial militar não dispunha dessa garantia, que é um absurdo. Ainda mais num estado como o estado de São Paulo, que tem quase 35% do PIB nacional. Olha, de fato a gente fica sabendo de coisas e nem tem como não ficar, digamos, indignado perante uma situação dessa. Porque se ele está trabalhando, ele tem que ter a proteção de tudo aquilo que envolve as peculiaridades da sua atividade profissional. Se é o garçom, se é o médico, se é o motorista de ônibus, se é o jornalista e se é o policial militar. Muito bem. Nós vamos ter agora uma reportagem. Eu quero pedir licença aqui ao coronel PM Sérgio Paião, porta-voz da coordenadoria das entidades representativas das polícias militares do estado de São Paulo, para a gente entrevistar um dirigente de cal. O dirigente de cal é o Antônio de Sousa Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de São Paulo e também um dos dirigentes da Força Sindical. Vamos ao Ramalho, voltamos já. É manifestação hoje, manifestação, uma vez, obviamente... Nós hoje vamos falar com o Antônio de Sousa Ramalho, que preside o Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de São Paulo, categoria grande, 370 mil trabalhadores, e também é deputado estadual pelo PSDB. Ramalho, você foi peão de obra, você seguiu uma carreira na área da Constituição Civil, fez uma carreira no sindicalismo, que te credenciou para ser deputado estadual pelo PSDB. Eu queria saber como é que é um peão na Assembleia Legislativa, se está valendo a pena e se você está colhendo frutos disso. Eu acho que sempre vale a pena. E eu acho que é uma coisa que nós devemos motivar todos os trabalhadores do Brasil, todas as pessoas humildes, para entrar no mundo político. Todo mundo sabe que quem tem um mandato parlamentar tem um peso político muito forte. E eu entendo que o mandato não é do deputado, do senador ou do presidente que está lá no poder. O mandato é do povo, o povo que elegera. Afinal de contas, felizmente, no Brasil, pela democracia, nós somos eleitos pelo voto popular. O Ramalho, todo parlamentar busca dar uma marca para o seu mandato. Um se dedica à saúde, outro ao esporte, outro à inclusão de portadores de deficiência, outro defende corporações como a polícia militar, etc., professores, etc. Você, qual seria a marca do seu mandato? Olha, eu sempre tenho defendido com muita propriedade qualificação. Eu acho que hoje nós estamos vivendo um mundo aí onde precisamos que o povo precise qualificar, em especial os trabalhadores precisam se qualificarem. Nós vivemos no Brasil, precisa da habitação. Estou defendido muito a habitação e tenho defendido a cidadania. Eu acho que se você não investir em cidadania, aí você falou aqui no mundo político. Quer dizer, investir em cidadania é motivar as pessoas para que elas entrem no debate político. Eu acho que o mundo inteiro está sem, faltando debate, infelizmente. Nós vivemos aí, e isso é ruim quando não tem debate. Eu costumo falar que o Brasil, que tinha debate até o Lula, e depois do Lula não tivemos mais debate. E o Lula acabou com o debate, com três ou quatro opções. Ele ampliou o Bolsa Família, que era um serviço social criado pelo Fernando Henrique, e com isso ele calou a boca dos miseráveis, pouco mais de 40 milhões e são beneficiados por conta disso. Calou a boca dos empresários, quando eles colocam lá todos esses descontos de PNs naquilo, motivando as pessoas para que façam um monte de dívidas, comprando carros, domésticos, uma coisa totalmente errada, mas o empresário está ganhando muito dinheiro, se silenciaram. E calaram a boca da maioria dos dirigentes sindicais, colocando no poder. Quer dizer, tudo bem, é importante o dirigente sindical estar no poder, mas você contempla um dessa central, outro daquela outra central. Quer dizer, fica todo mundo hoje meio que surdo, cego, surdo e mudo. É manifestação hoje, manifestação, mas isso é realmente... Muito bem, senhoras e senhores, voltamos com Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, e hoje é falando das condições de trabalho, salariais e dos pleitos dos policiais militares. E a conversa vai rolando aqui no intervalo. E o coronel Sérgio Paião me disse o seguinte, que em São Paulo é um policial para... 507 habitantes. E no Distrito Federal? No Distrito Federal é um policial para cada 180 habitantes. E o que acarreta? Acarreta um volume de atribuições e de trabalho maior para o policial. Sim, com certeza. A complexidade de São Paulo não tem comparação no Brasil. Sim. Não tem comparação. O número de ocorrências não tem comparação. Sim. Praticamente o que acontece no estado de São Paulo é praticamente o que acontece em todo o Brasil durante o ano. Mas nós temos, por exemplo, um policial, somente um policial para cada 507 habitantes. Brasília, um policial para cada 180. Imagina então que a carga daquele policial daqui de São Paulo é quatro vezes, três, quatro vezes maior que a carga do policial de Brasília. Perfeito. Mas para o governo do estado não interessa aumentar o número do efetivo. Ele usa o seguinte termo, não, com a inteligência nós conseguimos... Não é isso não. Quando você pega uma companhia de policiamento, por exemplo, a dessa região aqui, que eu comandei esta região, que deveria ter 15 viaturas operando e você tem três viaturas operando nessa região toda, uma pega uma ocorrência e fica parada no distrito, a outra é do fiscal, rondante, que tem que ter alguém fiscalizando onde as viaturas têm, esse é o nosso padrão, tem uma viatura para patrulhar o que 15 deveriam fazer. Coronel, o policial tem seguro de vida? Não. O policial tem, quando ele morre, ele recebe seu seguro de vida. Quer dizer que não há, na rotina da sua função, um seguro de vida. E se perder capacidade laboral, como é que faz? Olha, ele normalmente é aposentado, o estado tenta recuperar aqueles que são possíveis e vão trabalhar, mas ele é aposentado, reformado. Mas o que acontece? Nós temos 4.500 policiais militares deficientes físicos na corporação. Em razão de serviço, de ataque, acidentes de viatura também. Nós somos 4.500 homens, são heróis da Polícia Militar. Nós, que somos da Polícia Militar, os consideramos como heróis, são homens de bril. E eles ainda estão, e eles estão junto com a coordenadoria das entidades. Eles vão para a rua junto conosco, eles vão, vários cadeirantes, vários cadeirantes. Coronel, qual seria um salário justo para um PM em início de carreira, para um cabo, para um sargento? Olha, nós entendemos o seguinte, o salário em Brasília em 2016 é R$ 7.190. Nós queremos chegar, pelo menos, a R$ 7.000 em 2016. Tá. Há orçamento no Estado para isso? O Estado é o mais rico da federação. Na verdade, o que se comenta na PM agora, é que por causa dessa campanha eleitoral, o Alckmin vai inaugurar um monte de obras que foram realizadas com salário que deveria ter sido pago para o policial militar. Perfeito. Coronel, nós estamos correndo quantos segundos? Pois não. Uma pergunta aqui da Ivete do Tremembé. Pois não. O policial militar pode fazer greve, por que sim, por que não? A Constituição não permite, nós somos uma atividade, a polícia militar é uma atividade essencial. Imagine se a polícia militar de São Paulo parar. Nós, para recuperarmos isso daí, é algo, o prejudicado vai ser a sociedade. E para recuperarmos isso daí, é algo muito complicado. Nós vamos ter mais pessoas mortas, mais acidentes, mais situações em que a população é que vai sofrer. A polícia militar não faz greve. Ela não coloca os seus policiais militares da ativa para fazerem manifestação ou greve. Só que o policial militar de folga, ele teria o direito de participar de uma manifestação. Ele não está parando de trabalhar, é a folga dele. Ele tem o direito de se manifestar. Correto. Só que quando um policial militar da ativa se manifesta na sua folga, ele é transferido de unidade. Sim. Ele vai parar em outro lugar, como o caso de dois tenentes que foram transferidos do interior para a capital. Perfeito. Olha, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero registrar a participação do Roque na Vila Mariana, a Ivete do Tremembé, o Bruno da Lapa, Miriam de Americanópolis, Joana do Centro. Há muitas perguntas que eu não pude fazer em razão do tempo. Michele. Por quê? Porque é um assunto que a gente não tem a habitualidade de tratar. Eu próprio tenho bastante desconhecimento a respeito desse assunto. Então, foi importante que o Coronel PM Sérgio Paião, que é a porta-voz da Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, tivesse aqui um tempo para explicar, para nos explicar como é que é a corporação, como é que a carreira se processa, como é que é o nível de salário, que tipo de garantia, pelo visto aqui não há, funciona para os policiais militares, mas para que você, cidadão e cidadã, e você, especialmente telespectador da TV comunitária, tivesse conhecimento, que é o que a gente tem aqui prestado um serviço de interesse e ao encontro do interesse público. Coronel, muitíssimo obrigado pela sua presença. O senhor foi muitíssimamente bem, foi didático, foi sereno. Quem tem razão não precisa gritar. E de modo que o senhor está convidado para voltar outras vezes aqui ao Câmara Aberta, ok? Eu agradeço, eu gostaria de poder agradecer ao Leandro Martins de Guarulhos, as palavras dele, a luta é difícil para a GCM também, a Polícia Militar apoia o trabalho da GCM em todo o Estado, em todo o Estado. Nós entendemos a função da GCM em todas as cidades. Eu queria também, por fim, falar dos 34 policiais mortos já este ano. São 34 já mortos? E 200 nos dois últimos anos anteriores. Muito bem, encerramos aqui o Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Como a gente teve aqui a presença de um representante da Polícia Militar, quero mandar um abraço a um amigo que temos na Polícia Militar, que é o Edson Ferrarini, coronel e deputado estadual. Forte abraço ao coronel e muitíssimo obrigado por ele ter sempre abrigado os nossos pedidos à Assembleia Legislativa e ter sido um parceiro das boas causas do Movimento Sindical. Muitíssimo obrigado a todos e a todas e até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus